...feita a São Luís em busca de... Eu estava vendo lá que vocês estão trabalhando já o Natal iluminado também, né? Apesar de não ter assumido o mandato ainda, de não ter tomado posse ainda, eu sei que Caxias continua trabalhando, que Caxias precisa que os benefícios cheguem até eles. Então, peguei minha força de vontade, junto com a deputada Daniela, juntei nossas mãos, nossas forças e fui até a Secretaria de Cultura, junto com o nosso secretário de Cultura do município, Leobarata, o secretário adjunto, Márcio Amorão, para que nós pudéssemos solicitar, através da Secretaria de Cultura do Estado, mais benefícios para o nosso Natal iluminado. E já digo, desde já, o nosso secretário de Cultura do Estado, Yuri Arruda, garantiu que Caxias iria receber benefícios para o Natal iluminado. E o nosso objetivo e a nossa obrigação é que a cada ano o Natal iluminado cresça cada vez mais. Ano passado, junto com o governo do Estado, com a deputada Daniela, nosso Natal foi um espetáculo. E esse ano não será diferente. E já deixo desde já o convite a todos os caxinheiros de toda a região, todas as pessoas que querem experimentar, que querem assistir, que querem ver de perto o Natal iluminado da cidade de Caxias, que é tão falado. Estejam aqui no nosso Natal, para que vocês possam prestigiar. E o Natal foi um maravilhoso prazer. E o Natal foi um maravilhoso prazer.